No dia a dia da agência de palestras, a gente percebe alestrantes atirando pra todos os lados. Querer ser convidado por alguém pra alguma coisa. Por exemplo, toda hora você fala pra mim assim, Pô, Lucas, marca aí um churrasco pra gente. Toda vez você fala isso, você nem espera a minha espontaneidade pra te chamar. E aí faz aquela coisa, pô, que cara chato, tá toda hora pedindo pra eu fazer um churrasco. Em vez disso soar como positivo, acaba soando como negativo. Ele é muito insistente, ele demonstra tanta vontade, que essa vontade pode se tornar negativa.